O mês de fevereiro tá chegando e junto com ele o maior evento de Pokémon GO do ano de 2023, a Pokémon GO Tour da região de Owen. Todos os pokémons da região de Owen serão liberados na sua forma Shiny, incluindo acima de todos, Girat e Shiny será visto pela primeira vez no Pokémon GO. Só que com uma única coisa especial, somente os jogadores com ingresso pago poderão capturar o Girat e Shiny. O Mil Shiny foi lançado no Pokémon GO Tour de canto e até hoje ninguém mais conseguiu pegar ele, a não ser as pessoas que compraram o ingresso naquela época. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o ingresso de graça pra quem tiver as novas molduras da nossa plataforma da Project Z. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, é muito simples. Se você for no Google Play e na Apple Store, você vai encontrar o aplicativo da Project Z. E baixando o aplicativo, você pode se cadastrar e usar o nosso código especial Crisão. Todo mundo que usar o nosso código Crisão tem a chance de ganhar 100 moedas de graça no aplicativo. E essas moedas servem pra vocês comprarem as nossas novas molduras da Project Z. Temos o estilo dragão, temos o estilo soneca e também temos o estilo bomba d'água. Todas essas três molduras de perfil garantem que você possa participar do nosso grupo privado. Então você entra lá na Project Z, se cadastra com o código Crisão. Lembrando que quanto mais contas você fazer e mais celulares diferentes, mais chance você tem de ganhar as moedas e conseguir comprar a moldura. É só você ir na nossa lojinha especial que vai tá lá no meu perfil e você pode comprar as molduras. O link pra você baixar a Project Z e ir pro nosso grupo na Project Z vai tá aqui embaixo. E lá você vai ter todas as informações sobre como fazer isso. Basta você ter a moldura que você já pode ganhar a Poké Queen de graça e ingressa pro evento do GoTour de Owen. Tudinho, tudinho, na minha conta. Eu tô te esperando na Project Z. São mais de 50 mil membros na nossa página e ainda não tem você. E se você já tá lá, muito obrigado. Só falta você garantir as suas novas molduras. Elas já estão disponíveis na loja e você já pode comprar elas. Pode comprar agora, agora. E se você ainda não recebeu suas moedas, tenta fazer outras contas em outros celulares. Lembrando sempre de usar o código CRIZÃO. Quando as moedas estiverem disponíveis, basta você comprar uma das três molduras. Qualquer uma delas, pode ser a mais barata ou se você quiser a mais cara e mais zica, você também pode comprar. E aí você vai tá participando do evento. Procura lá no nosso grupo como entrar no grupo privado. Lembrando que só vai estar no grupo privado quem conseguir essas novas três molduras. Então você precisa comprar uma delas. Minha família, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Agora aproveite o vídeo. Tamo junto e eu te espero na Project Z. Não esquece, código CRIZÃO e moldura na sua telinha. Tamo junto. 2023 tem sido o ano que nos últimos vídeos vocês perceberam que é o ano do Shine pro Chris Brown. A gente já nesse ano já encontrou, se eu não me engano, seis Shines. E ele tá na segunda semana. Terceira semana, pra ser mais exato. Mas acontece que a gente tá on fire. Então eu já tô com a tela do jogo aqui pra gente começar com Shine Noibat. E aí, as coisas também não são fáceis assim, né rapaziada? Mas bom, eu comecei esse vídeo aqui na frente do parquinho do castelo. Porque simplesmente apareceu uma Sierra no Pokéstop. A Sierra é uma das líderes da equipe Rocket. Junto com o Arlo e o Cliff. E a parte importante deles é que toda vez que você derrota eles. Você tem a oportunidade de não capturar o Pokémon deles. Mas sim resgatar. Porque o Pokémon ele fica meio que sombroso. Ele fica do mal. Ele fica maligno porque ele foi corrompido pela equipe Rocket. Então batalhando com eles, você pode recuperar esse Pokémon. E tentar trazer ele pro seu lado. Você pode deixar ele corrompido. Porque ele vai ficar com mais ataques. Só que ele fica mais frágil. Ou você pode purificar ele. E ele vai voltar a ser um Pokémon normal. O que eu não aconselho. Porque se for pra pegar um Pokémon normal, você captura no normal, tá ligado? Se você vai pegar Pokémon sombroso, deixa ele sombroso. Então beleza. Eu vou entrar aqui na batalha. E vamos ver se a gente consegue dar um sapico nessa Sierra. Deixa eu só curar meus Pokémons aqui rapidinho. Porque tá todo mundo no moio. Eu só preciso ir arrumar um lugarzinho pra gente parar também pra fazer essas Raids. É, eu não quero ficar segurando a câmera aqui por séculos não. Bom, parei no lugarzinho aqui. Provavelmente a gente tá sentado onde um cachorro fez cocô. Provavelmente. Beleza, mas vamos lá. Vamos curar aqui nossos Pokémonzinhos. Vamos deixar todos eles no jeito pra gente poder derrotar. A Sierra e os outros líderes tem uma parada interessante. Que você não precisa fazer eles no lugar onde você tá. Não é igual uma Raid. Você pode simplesmente fazer eles, clicar neles e você pode ir pra casa. Tipo assim, se eu quisesse pegar e levantar agora e ir pra casa, eu podia fazer a Sierra em casa. Só que como a gente tá num lugarzinho aqui bom, tá com um climinha gostoso. Já vamos aproveitar, já vamos fazer essa Sierrazinha aqui. Porque se ela vir, mano, se vier Shine vai ser doideira. Quando a gente derrota a Sierra, a gente tem a chance de capturar o Sablai Shine. Então, ele é o meu favorito. Dos Shadows que estão disponíveis agora, o Sablai é o meu favorito. Se eu conseguir um Sablai Shine Shadow, eu tô maluco. E olha ele aí, ó. Esse aqui não é o Shine, tá? Esse aqui é ele normal. Eu queria muito ele Shadow. Vamos ver se a gente dá essa sorte. Ele tem ataque fantasma, então ele vai sapecar meu Giratina. Mas não tem problema se a gente perder o Giratina não, família. O nosso único objetivo aqui é tirar os Shields dele. Quando você luta contra a Keeperockets, todo ataque carregado que você der, ela vai gastar o escudo. Então, é importante você gastar os escudos primeiro. E aí, depois você troca pra um Pokémon mais forte só pra dar aquela sapecada e deixar ele maluco. Tá, beleza. Ih, ele me atacou. Tá, eu vou usar o escudo aqui, né? Quando você tem Pokémons fortes, não tem muito mistério, não. É só você dar o máximo de dano possível. Uma dica interessante que eu dou toda vez que eu faço a Keeperockets é... Quando você ataca ele com ataque carregado, o Pokémon dela fica parado em segundos. Olha só, ó. Tô batendo e ele não, ó. Voltou a bater agora. Então, eu dei três hits até eu tomar o primeiro. Então, isso é uma vantagem que você tem. Então, toda vez que você der um ataque carregado, mesmo que você já tenha mais um ataque carregado, dá uma segurada, bate um pouquinho, faz uma energiazinha grátis e aí você depois dá o carregado. E assim você vai indo. Aí é coisa linda. Beleza. Cara, o negócio é que ela tá com muito Pokémon do tipo Dark, meu Giratina é fantasma. Então, ele toma muito dano. É, mas tá de boa. Tá de boa. A gente sobrevive. Vamos lá. Toma um. Beleza. E aquela parada que eu falei, rapaziada. Pokémon sombroso, ele dá mais dano do que os Pokémons normais. Só que ele também recebe mais dano. Então, você vai machucar muito mais eles. Então, é, fica equilibrado. Fica equilibrado. E quando a gente faz esse negocinho, ó. Até agora ele não me bateu. Ele vai bater agora. Bateu agora. Bateu duas. E eu já dei mais um especial. A gente vai bater mais um pouquinho. E assim vai indo, mano. Só o Giratina sozinho ele já tá nessa pecado aqui, velho. Vai. Toma. Bimba. Valeu. Aquele abraço. Valeu, Corvinho. Fica com Deus. Uh. Coisa linda. E agora ele vem de... Olha, esse daqui vai ser um pouquinho... Esse daqui vai ser um pouquinho chato, porque esse bicho aqui aguenta dano. Então, rapaziada, vamos de sequência de ataque carregado. E eu já volto. Bimba. Toma mais um. E Mewtwo usada pra finalizar. Ele é tipo o Dark, né? Então, um ataque de tipo lutador vai dar essa pecada nesse guerreiro. Aquele abraço. Derrotado. Rapaziada, agora é a hora da verdade. Se brilhar, a gente vai ter um Sablai Shine Sombroso. Meu Deus. Fazia tempo que eu não tentava fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Três. Ô, eu tô fazendo a contagem aqui. Tô ficando maluco, minha família. Tá, vamos lá. Ovinho. Vamos. Três, dois, um. Sablai Shine. É, eu também não tô tão sortudo assim. Tudo bem, rapaziada. Vamos capturar ele, porque ele ainda pode ter um IV bom. Ih, caraca. E a gente conseguiu usar ele. Pimba. Dá-lhe. O Sablai é um ótimo Pokémon pra você usar com ataque frustração. Toda vez que o Pokémon ele vira sombroso, que ele fica maligno, ele fica com um ataque. Aqui, ó. Frustração. Todos os Pokémons sombrosos têm o ataque frustração. Se você esqueceu o ataque frustração, se você trocar ele, você não consegue pegar ele de volta. E também tem um porém. Você não pode remover o ataque frustração. Se eu tentar aqui vir aqui agora e botar aqui, ó. Cadê, ó. Ele tinha me carregado. Você não pode esquecer o ataque frustração nesse momento. Existem eventos da Equipe Rocket onde eles liberam pra você trocar o ataque. Então você tem que ficar ligado se você quiser fazer isso. Uh, dois Dratinis. É. Bom, já que deu errado a nossa Equipe Rocket, vamos continuar a nossa caçadinha normal. Eu vou pegar aqui mais alguns Pokémons do tipo Dragão pra ver se a gente consegue dar aquela brincada nervosa. Uh, é. O dia tá indo bem, rapaziada. Tá indo bem. Ih, tá um dia maravilhoso, cara. Tem alguns lugares aqui, alguns pontos-chave que eu sei que tem bastante Pokémon. Então eu tô procurando passar por eles pra poder a gente capturar o máximo possível. Tem algumas missõezinhas aqui pra gente completar. Então a gente já completa. Faz tempo que eu não faço missão de campo. Eu tenho que tirar um diazinho pra fazer. É porque é um pouco cansativo, mas às vezes vale a pena. Já pegamos muito Shiny na missão de campo. E olha, tá cheio de Raid pra fazer por aqui, minha família. Só que elas estão meio longe, ó. Nossa, as duas estão lá no outro condomínio. É, eu não vou andar até lá que senão eu vou perder muito tempo. E eu sei que no caminho não tem nenhum Pokémon. Bom, é isso, né, minha família? Vambora? Acho que a gente pode terminar nossa caçada por aqui e partir pra casa. Vamos ver o que a gente consegue no dia de hoje. Eu sei que tem coisa nova no jogo rolando, então nós temos que aproveitar. Chegamos em casa e dá uma olhada nisso. Raidzinha lendária. E mano, esse Morgz que me convidou, ele é level 49. Brinca com o guerreiro, caraca. Beleza, rapaziada, a Raidzinha de Zeklon pintou aqui. Tava com um passezinho remoto guardado. Falei que por que não? Pra que a gente consegue um Shiny aqui do lado e é sobre Zeklon que a gente vai falar hoje, tá? Zeklon tá se tornando um cara importante, então vale a pena a gente dar uma olhadinha nele. Ele é um Pokémon que vai se fundir com o Kirin. A gente ainda não sabe como que essa fusão vai funcionar. Dois Pokémons se tornarem um só é algo que na minha cabeça chega a beirar o absurdo. Levando em consideração o nível da Niantic, que é uma coisa um pouco pegada. Não querendo desmerecer o jogo, rapaziada, mas Pokémon GO é um jogo que tem uma mecânica simples. Pra você batalhar, você simplesmente tem que ficar batendo na tela. Junta energia e aperta o botão. Junta energia e aperta o botão. O jogo é pra ser simples. E muitas vezes ele mesmo assim tem muitos bugs. Um jogo também que tem mais de 800 personagens pra você colecionar, obviamente ia ter um problema ou outro. Então, imaginar dois Pokémons virando um, o que vai ter de Pokémon Shine desaparecendo depois. Imagina, imagina você pega um Kirin Shine e um Zeklon Shine. Junta os dois, virou a fusão. Você vai desfundir e vira um Pokémon só. Cadê teu Zeklon? Desapareceu. Ia ser uma parada triste. Então, tenho certeza que muita gente vai ficar de olho nisso aí e vai demorar a aparecer. Mas, enquanto não aparece, vamos garantir nosso Shinezinho, né? Belezinha, rapaziada? Terminamos. Suwombridge sendo o nosso último Pokémon. Demo hitzinho aí, derrotado. Não faço ideia de qual que é o 100%, mas eu acho que deve ser um bagulho meio complicado. Deve ser um CP bem alto, porque o bichão aqui é forte. Tá. Vinte e dois, quatro, cinco. Acho que foi o que eu vi ali. Não tenho certeza. Vamos para o Shine Check. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Três, dois, um. Vem, meu guerreiro. Não brilhou. Para ele ser Shine, ele fica um pouquinho azulado. Não sei explicar mais ou menos como é que é esse bicho, mas ele fica bonito. É um Shine interessante, rapaziada. Só que ele não veio. Mas, o Shine Zeklon a gente já conseguiu. Inclusive, no último episódio, quando a gente mostrou a Mawai, não sei se esse vídeo já saiu, mas a gente mostrou o nosso Zeklon e muita gente se perguntou aonde estava esse Zeklon. Porque eu não mostrei capturando ele. E, rapaziada, esse Zeklon aqui, a gente já capturou ele, só que a gente fez uma live em uma outra plataforma. Não foi aqui no YouTube. Na época, a gente estava fazendo uma live em parceria com uma marca aqui do canal, que é a Bozano. Que a gente fez uma parceria recentemente com ela e fizemos uma live promocional na plataforma vizinha. E conseguimos essa iguaria. Dá uma olhada nisso aqui. Caraca, não. Se brilhar a iguaria ia ser insano. Mano, se não brilhar também, filho. Zeklon usada é nosso. Vamos. Mentira! Mentira! Que isso? Não. Vou dar um beijo nisso aqui, moleque. Que isso, cara? Que isso? Literalmente o Shine Bozano. Não, você está de brincadeira. É, a gente deu essa sorte. Mano, por incrível que pareça, eu estava falando dos produtos da marca e eu falei, mano, esses produtos aqui vão ajudar a gente a pegar o Shine agora. Passei a parada na barba, fiquei com a barba bonitinha, mané. Quando eu abri o Pokémon, estava lá. Shinezada. Não tinha como reclamar, né? E cadê ele? Vamos ver ele aqui. Mano, que coisa mais linda. Cadê o nosso guerreiro? Ele estava por aqui, mano. Caraca, a gente capturou bastante Pokémon essa semana, hein? Olha o homem. E está aqui, ó. Zekronzada, 28, 32, quase 3 mil de CP num Pokémon que eu não dei um único upgrade. Se a gente colocar ele no máximo, ele chega em 4.483 de CP. Só pra gente dar uma carimbada aqui, o nosso Mewtwo, que é o nosso mais forte, se eu não me engano, ele tem 4.724. Esse Pokémon, mano, ele seria... Caraca, ele chegaria perto do Gachomp. A parada é que o Zekron, esse Shine que a gente pegou, ele não é um IV muito bom. Olha isso. Ele não é tão forte. E o IV influencia no CP. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que é o meu melhor Zekron. Vamos ver se a gente acha algum aqui. Nossa, esse aqui está bem paia. É, deixa eu ver se a gente não tem um 90 e pouco. É, não tem. O mais forte é um que estava ali no inicinho. Cadê ele? Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais forte. Se a gente colocar ele no level máximo, ele vai ficar com 4.535. Ou seja, no nosso ranking de melhores, ele ficaria na beirada do Dialga 100%. Mano do céu. Ele passaria o Gachomp, o nosso Slaking e passaria o Raikwaza 100%. Leva 50. Isso aqui é doideira, minha família. Ele passaria o Raikwaza, velho. Ele passaria o Raikwaza. Lembrando que além de passar o Raikwaza em CP, o Raikwaza é tipo voador. Ele é tipo raio. Então ele dá um pau no Raikwaza ali em todos os aspectos. Que doideira, mano. Que doideira. Estou impressionado. A gente conseguiu esse Shinezinho, obviamente, na persistência. Porque por mais que você veja pouquinho aqui, ó. Se a gente der uma olhada boa, a gente até que fez umas Raids. 15 Raids. É, na verdade a gente deu sorte sim. Sem querer me desmerecer. Mas é, foi rápido isso aqui, rapaziada. A gente fez pouquinha Raid e conseguimos dois Shines já. Obviamente que eu não fiz a burrisa de tentar capturar ele vendado. Taquei logo a Pokébola e já garantimos o guerreiro. E tá aí. Zekronzada Shine registrado na Pokédex. Eu queria compartilhar esse Shine junto com vocês. Então por isso que eu torço. Por mais que a gente não tenha conseguido aí o nosso Shinezinho na Sierra. Não pegamos aí o nosso guerreiro. Mas, pelo menos, um lendáriozinho Shine tá garantido aí na nossa conta. Pra você que não tinha visto, não participou da live. Agora você tá vendo. Se quiser exclusividade, fica ligado no canal. Que eu vou avisar quando for abrir live, fazer essas gracinhas assim. E você pode estar junto com a gente. Meu guerreiro, muito obrigado a vocês por ter aqui. Mais um Shine pra nossa conta. E o ano de 2023 tá começando naquele pique. É 1, 2, 3. Shine pra conta de lá. Shine pra conta de cá. Tão pegando tudo que for possível. Fora os Pokémon Luck que a gente arrumou esses dias aí. O negócio tá insano. Confere o canal aqui, mano. Se inscreve e dá uma olhada em tudo que saiu. Pra você não perder nada. Eu adoro quando você assiste o vídeo. Deixando um like então, você ganha meu coração. Tamo junto, meu guerreiro. Um abraço. Se você gostou, não esquece. Like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e tchau.